Amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, pra quem tá chegando aqui agora, muito prazer essa Luciné Nascimento, oi Rian. Oi gente. Meus amores, hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês a dica de um bolo, gente, é um espetáculo esse bolo. Bolo de coco, bolo quebra-queixo, bolo cocada aí ó, não importa como você conhece, o que importa é que é top demais esse bolo. Super simples de fazer, não tem mistério nenhum e sai ali do forno prontinho, assim, pra ser destaque em qualquer mesa, porque ó, é incrível. Então a gente vai começar, né, fazendo esse bolinho, a gente vai começar com uma calda caramelo, tá, que é pra ir embaixo da forma. Então aqui eu tenho ó, duas xícaras de açúcar refinado, mas pode ser também o cristal e uma xícara de água. Pra fazer essa caldinha a gente vai precisar só disso, tá, e assim, vamos ligar aqui o fogo. Agora gente, vamos, por enquanto tá médio que eu tô perto, vamos começar, é, deixar ela começar a derreter em volta aqui da panela e aí a gente volta. Vai demorar um pouquinho pra esquentar a panela e já volta pra mostrar pra vocês. Então, ó, pessoal, começou, né, a derreter ali em volta, ó, não mexi ainda, agora sim, eu vou começar, ó, puxar ele aqui pro meio, ó. E assim, quem me acompanha aí já sabe, né, Rian, como eu gosto de fazer a caldinha, já aprendeu mais, como tem sempre, gente nova chegando. Sim, pelotar aqui um pouquinho não tem problema, agora sim, a gente vai mexer. E cuidado pra não passar do ponto ou queimar demais, que fica amarga, viu, pessoal? Então, ó, vou mexer aqui, esses grolãozinhos, vai ter que, assim, se dissolver totalmente. Enquanto isso, eu coloquei minha xícara de água ali pra esquentar, né, que é bom a gente já... Colocar ela quentinha, exatamente. Então, é isso, deixa só derreter mais aqui, quando tiver dando ponto, eu mostro pra vocês. Então, ó, pessoal, ó, vocês verem que já dissolveu totalmente, né, não tá mais cristalizado. Aí sim é o ponto, não vamos deixar escurecer muito. Agora eu vou pegar a minha aguinha, que tá aqui quentinha, gente, vou jogando assim, ó, aos pouquinhos, olha, e vou mexendo rapidamente. Aí você vê que ele, ó, ele não empelota, né, e a gente vai fazendo isso, vai colocando mais um pouquinho, vamos mexendo sempre. Vou fazer aqui, e mostro pra vocês como se fez. Então, ó, pessoal, dessa forma que eu ensinei pra vocês, não empelota de jeito nenhum. Então, coloquei toda a água, né, agora já vai deixar ferver aqui uns cinco minutinhos. Aí vou desligar e vou deixar esfriar totalmente, tá bom? E a gente já volta. Então, meus amores, agora a gente vai partir pra nossa massa do bolo, que é super simples também. Então, aqui eu coloquei, pessoal, cinco gemas, separei as claras, ó. Eu gosto de bater em neve, então já bati as claras em neve. Aqui nesse açúcar, a gente vai juntar duas xícaras de açúcar. Vocês não se preocupem, que a gente vai deixar tudo na descrição, né, Ri? Aqui junto também eu vou colocar logo três colheres de manteiga ou margarina. Três não, na verdade, são quatro, tá, pessoal? Duas, três, quatro, bem cheia, tá? E agora a gente vai bater bem isso aqui, um fuêzinho na batedeira, tá bom? E a gente já volta. Então, ó, meus amores, ó como ficou, né? Só o açúcar, a margarina aqui e as gemas, né? Agora a gente vai juntar aqui, ó, pessoal, um vidrinho de leite de coco, 200 ml, tá bom? Vou colocar todinho aqui, vou dar mais uma mexidinha pra gente voltar juntando a farinha, tá bom? Então, pessoal, ó, mexi bem aqui o leite de coco, agora eu vou aqui juntar aos poucos a nossa farinha. A minha farinha já é fermentada, tá? Não vou usar, é fermento. Se você não tiver usando a farinha fermentada, eu coloco uma colher de sopa de fermento, tá bom? Então, vou colocando aqui aos poucos, vou mexendo e eu tenho que agregar a farinha todinha e volto com vocês. Então, ó, pessoal, como tá ficando nossa massa. Gente, eu coloquei 100 ml de leite, eu tinha separado uma xícara, mas não é preciso, coloquei, ó, menos da metade, né, Ri? E aqui agora, pessoal, eu vou colocar uns 50 gramas de coco ralado, porque a gente gosta muito e tem opcional na massa, tá? Porque a gente já vai colocar ele fora, né, Ri? E vou juntar também as minhas claras em neve e pronto. Vou agregar bem aqui e a gente volta já colocando na forma, tá bom? Então, pessoal, nossa massa tá aqui, deliciosa. Eu tenho aqui uma forma, né, untei, enfariei, mesmo que a gente vá usar a calda, mas é bom porque tem as laterais, né? Vai ficar sem a calda, senão prega, né, Ri? Então, meus amores, nossa calda tá aqui, olha que linda, gente. Como eu disse, ó, a calda perfeita aí, parece um mel, ó, a coisa mais linda. Então, eu vou colocar aqui sobre essa forma a nossa caldinha, tá? Sobre ela todinha aqui em volta. E a gente volta já colocando a nossa massa. Olha que coisa mais top, né, Ri? Então, pessoal, ó, nossa caldinha tá toda aqui, né, na forma. Agora a gente vai vir, ó, eu tenho aqui 150 gramas de coco em flocos. Eu mesma ralei assim, ó, pessoal, em tirinhas. Mas pode ser aquele comprado no mercado, né, Ri? Aquele em flocos. E a gente vai agora colocar esse coco aqui em volta, tá bom? Bem arrumadinho. Colocar tudo aqui pra mostrar pra vocês. Então, meus amores, ficou assim. Vocês arrumem bem em volta. Agora a gente vai vir aqui com a nossa massa e vamos colocar sobre a nossa forma, tá? Então, ficou assim, ó, meus amores. Agora a gente vai levar ali no nosso forno, que já tá pré-aquecido, né, Ri? A 180 graus. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra vocês o resultado dessa belezura. Amores, olha, 50 minutinhos ficou ali no forno. Ainda tá, assim, quentinho. Mas o ideal pra desenformar esse bolo cocada é quentinho por conta da calda, né? Senão ela vai endurecer e vai ficar um pouco difícil tirar da forma. Então, tem que ser bem quentinho mesmo. Olha, gente, inchou, né? Ficou lindo. Então, é isso, né? Então, a gente vai pegar aqui um prato. Vou desenformar pra vocês verem, né? Vamos. Vou pegar com paninho até, que tá meio quentinho mesmo. E aqui a gente vai colocar e depois é só esperar ele cair, tá bom? Então, meus amores, gente, olha isso, gente. Nossa, ficou assim meio tronchinho, porque ele inchou mais de um lado um pouquinho. Meu forno tá meio torto, mas olha, a belezura que tá isso aqui. Olha, não fica nada na forma. Como eu disse, é bom desenformar a morninho por isso. Olha, pessoal, como eu untei ela antes. Untem, coloco a calda fria aqui, olha, dá tudo certo. Olha, saiu total, né? Ficou nada. E agora chegou aquela hora mais ruim, né? Uma parte mais ruimzinha. Uma parte mais ruimzinha de experimentar, gente. A massa é top, super fofinho. Tem que ter cuidado, porque tá, olha, despencando aqui. Olha isso. Achei que tá desmanchando de fofinho essa massa, tá? Então, ó, meus amores, olha isso. Gente, que delícia, né? Então, olha que lindeza. Essa massa super fofinha, né? E o sabor desse bolo é incrível. Então, já sai assim prontinho, ó, pra ir pra mesa, né, Ian? Isso é destaque, né, gente? Porque, ó, é um destaque. Você olhou, você já apaixona. Já quer comer. Já apaixona. Olha a massa desse bolo, gente, como ficou super fofinho. Olha a fofinha que tá desmanchando aqui. Olha isso, olha. Nossa Senhora, eu sei que vocês vão amar isso aí. Tá super quentinho. Eu não vou poder provar. Tá quentinho. Mas dá pra dar uma assopradinha aqui, porque eu preciso mostrar pra vocês como ficou. Nossa Senhora. Olha a massa, gente, super levinha, olha. Meu Deus. Muito levinha, né, mãe? Muito top, gente. Hum, esse gostinho de coco. Coco queimado, coquinho que a gente colocou na massa. Meu Deus, top demais. Então, olha isso. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Que foi feito com todo o amor pra vocês. Então, façam aí, que vai agradar a todos, tenho certeza, né? Ó, deixa o seu joinha aí. É tão gostoso que eu achei que tô salivando aqui, meus amores. Deixa o seu like, se inscreva se não for inscrito. Compartilhe pra que mais pessoas visitem aí o nosso cantinho, né, Ian? E conheça essa delícia, né? Então, é isso. Fiquem com Deus, fiquem com essa imagem linda. Beijo, meus amores. Fui.